Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouvir a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E te amo No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs, banhando o seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim Bem pertinho, bem pertinho no seu coração A ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ternura da minha paixão 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 Lamento mas infelizmente o destino cruelho Usou golpes fatas Que pena ter meus sonhos tão lindos rolarem ao chão Que pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão Mas me conformo a vida, é mesmo assim Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais Que pena ter meus sonhos tão lindos rolarem ao chão Que pena ter meus sonhos tão lindos rolarem ao chão Que pena ter meus sonhos tão lindos rolarem ao chão Pode ir lá Que pena Que roda de viara do jeitão do Marcelo